O suspeito, identificado apenas como Evandro, de 30 anos de idade, foi detido pela polícia militar na noite desta quarta-feira, portando um simulacro de arma de fogo. Segundo a polícia militar, ele teria tentado assaltar dois ciclistas nas proximidades da escola Arão Gomes Bezerra. Em entrevista ao Balanço Geral, um dos rapazes relatou que o suspeito, que também estava de bicicleta, abordou ele e mais um amigo e mostrou a arma. Os dois se assustaram e correram. A gente estava vindo aí, meu amigo de bike, daí ele passou, ele estava atrás da gente, ele pegou e passou a gente assim, aí como eu estava um pouco mais na frente do meu amigo, daí ele pegou aí, colocou a mão na cintura e puxou, pulado, e eu estava do lado, eu peguei freio a bike e fui voltando para trás. Meu amigo não tinha visto totalmente o que era, aí pegou e depois que ele viu que eu estava atrás, ele meio que foi reduzindo. Daí eu falei assim, você viu? Ele falou, vi. Daí eu comecei a ligar para a polícia, daí ele ficou cuidando. Aí enquanto eu ligava, aí não deu certo, daí ele falou assim, liga de novo, daí eu peguei e liguei, daí ele falou assim, corre que ele está vindo, corre. Daí a gente começou a pegar e andar pela cidade, daí eu entrei em contato com a polícia, daí eu passei a localização do dia onde nós estávamos, aí a gente ficou andando até a polícia abordar o suspeito. Ele estava de bike e parecia ser uma arma, só que era um simulacro. Devido a ser a noite, está escura a rua, eu não sabia identificar se era verdadeiro ou não. Só queria correr e me esconder em algum lugar. Os suspeitos perseguiu até o cruzamento das avenidas Brasil e Blumenau. A polícia militar efetuou a detenção do suspeito em flagrante. Com ele foi encontrado o simulacro, todo enrolado com fita isolante. Os dois jovens vinham transitando de bicicleta, de repente ele aproximou dos dois jovens e arrancou essa arma aqui da cintura e colocou na mão. E aos jovens ver essa atitude dele, empreenderam o fuga e ele empreendeu o fuga atrás dos jovens. E veio correndo atrás de jovem, não disse nada e o jovem não entendeu. Presumindo aí que provavelmente ia cometer um roubo, né? Porque ele já tem passagem. Viu, ele tem uma tornozeleira eletrônica ali. Ele está respondendo, segundo ele, uma tentativa de homicídio. Aqui em Sorriso mesmo? Aqui em Sorriso. Foi, está na situação de tornozeleira, né? No semiaberto. E veio correndo e, só para vocês terem uma ideia, o fato começou lá perto da BR. E ele foi abordado nesse ponto. Veio toda essa tragédia correndo atrás dos dois jovens. Então, assim... A PM mesmo de bicicleta? Ele de bicicleta, os dois jovens de bicicleta. Só que ele não ficava gritando atrás dele. E eles ficaram preocupados, achando que era uma arma de verdade, né? E conseguiu entrar em contato um deles com a PM e foi passando as coordenadas. E nós conseguimos fazer o cerco e deter esse mediante aqui nesse local. De acordo com a Polícia Militar, Evandro já possui passagens por roubo e tentativa de homicídio. Na abordagem, ele alegou que estava com objeto para intimidar membros de uma facção criminosa que o estariam ameaçando de morte. Evandro foi detido e conduzido à delegacia.